CAPÍTULO 9º DA DISPONIBILIDADE DO APROVEITAMENTO Artigo 126. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral. Artigo 127. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á, mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 128. O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade a mais de zero ou um ano dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica municipal. § 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. § 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 129. Será atornado sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica municipal. § 2º. Verificada a disponibilidade será aposentado por junta médica municipal.